Olá, tudo bem? Bem-vindos a este canal. E para quem não me conhece, meu nome é Sandra e junto com o nome do Cláudio e meu filho Lucas, nós compartilhamos um pouco da nossa vida, experiências e aventuras vivendo aqui em Toronto, no Canadá. Nós moramos aqui há um pouco mais de dois anos. E eu sei que faz tempo que eu não apareço por aqui, essa vida aqui nesse Canadazão acontece assim de uma maneira inesperada, tudo muda de repente. Eu vou fazer um vídeo para atualizar vocês, questão profissional, terminei o college, etc. Mas hoje eu quero falar de outra coisa. Falando em vida corrida, o verão acabou de passar e ele passa por aqui feito um furacão. Todo mundo quer aproveitar, a gente adora viajar, acampar e tal. Só que aí chega o outono, que é a fase que nós estamos vivendo agora. Nós estamos no comecinho de outubro, já começou a esfriar, a gente já consegue ver as folhas mudando de cor e aí a gente vai começando a se preparar para o frio. O inverno ele vai começar lá para dezembro, mas o frio na verdade ele já começou, as temperaturas já começaram a cair, os casacos já saíram do armário. Na verdade não são os casacos de neve, aqueles casacos fortes e tal. Mas a partir que o mês de setembro chega, os casacos vão saindo do armário gradativamente, os mais fininhos e depois os mais grossinhos, aí você vai sentindo e vai se agasalhando até finalmente chegar aquele invernão que a gente espera lá de menos 20 graus. Mas isso aí lá para dezembro, janeiro, não vamos nos adiantar nesse assunto. Mas o que eu quero passar hoje para vocês é como a gente se prepara para o frio, não só para o inverno, mas para o frio. Esse vai ser o nosso terceiro inverno aqui e aí eu já tenho algumas coisas que eu acho que deu certo, tem coisas que eu vou tentar nova esse ano e eu quero passar aqui nesse vídeo a maneira que a gente está se preparando para essa nova estação. A primeira coisa que eu fiz foi em setembro, quando eu vi que a temperatura já estava começando a cair, vai parecer loucura, mas vou falar. Limpei todas as janelas. Eu e o Cláudio limpamos todos os vidros da casa. Isso é uma experiência que nós tivemos aqui. No outro apartamento que nós morávamos, não tinha varanda, então a gente não conseguia limpar o vidro do lado de fora. Nós moramos nesse apartamento por mais ou menos um ano e meio e quando foi o segundo inverno, a neve lá fora já não era mais nem branca, ela era amarela, encardida, era a cor que tinha. Então, a gente tem como experiência, limpe as janelas antes do inverno chegar, porque você vai ficar basicamente seis meses com essas janelas fechadas. Se você não tem esse serviço aí no seu condomínio, então faça você mesmo e nós fizemos alguns dias atrás. Outra coisa que nós fizemos aqui na casa foi tirar o umidificador de ar do armário, porque ele ficou guardado lá durante o verão, não estava sendo usado, mas quando o frio chega, o tempo fica muito seco e quando você vai dormir, você sente faltar ar, você sente secar a sua garganta. Às vezes a gente acordava com a garganta seca no meio da noite e também tem o problema de sangrar o nariz. O Lucas tem bastante sanguimento no nariz, então para amenizar isso, para diminuir um pouco, o umidificador de ar em todos os quartos é o ideal. Nós só temos um, mas vamos providenciar a compra de um outro aí em breve. A média de preço estaria aí entre 30 a perder de vista dólares, então dá para você encontrar um aí que se encaixa no seu orçamento e eu vou te dizer, é uma coisa que faz super diferença na sua saúde, eu recomendo. Aqui na varanda eu tenho esse jardinzinho que eu fiz, ele estava cheio de plantinhas, mas agora com o inverno elas não vão poder ficar ali, tem uma ali que já até morreu, nem vou pôr para dentro por causa disso. Vou fazer a colheita dessas cebolinhas. E eu vim aqui, dei uma organizada na varanda, já limpei tudo e agora a gente deixa para abrir essa porta aqui, daqui uns seis meses. Minha primeira tentativa de manter as minhas plantinhas vai ser colocar elas aqui nesse cantinho. A tentativa é de proteger as minhas plantinhas para que elas cheguem vivas aí até a primavera, onde eu possa colocar de volta na varanda. Outra coisa que nós fizemos na casa foi dar uma destralhada naquela bagunça toda que você junta de verão, por exemplo, aquele espaguete na piscina, boia que furou, lá lá lá, guardar as tralhas de camping que a gente adora acampar, elas só vão ser usadas agora lá para o meio do ano que vem, então já guardamos tudo isso, deixamos tudo organizado e agora vamos tirar as tralhas de inverno, que são nossos patins, nosso trenó, a escovinha de tirar a neve do carro, os equipamentos que você tem que colocar de volta no carro, então trocando de lugar no armário a tralha de verão pela tralha de inverno. Uma outra coisa que eu faço, que é a mais importante, a que me dá mais trabalho, é organizar os armários. Por isso que eu estou com as portas do armário aqui abertas, porque eu estava organizando as coisas e eu falei não, vou gravar esse vídeo porque eu queria ter feito ele, aproveito, já faço e já mostro para vocês como nós fazemos a nossa organização. Quando chegou o verão, eu coloquei as roupas de verão mais à mão e guardei as de inverno. E agora eu vou fazer o oposto, eu vou pegar as roupas de verão, que não vão ser usadas aí nos próximos meses, vou colocá-las nos lugares de mais difícil acesso e deixar as roupas de inverno mais disponíveis. Essas roupas de inverno agora vão para cá, para esse espaço vazio que eu criei. Aí eu já aproveito nessas duas limpadas anuais para ver qual roupa não está mais em boas condições, ou que não me serve mais, ou que eu comprei e não gostei. E aí eu já olho aqui agora as roupas de verão que eu coloquei aqui para usar e realmente eu não usei, porque simplesmente não faz mais parte. Então eu já gosto de fazer essa limpa também nos armários. Porque vale lembrar aqui que nós optamos por ter um estilo de vida mais minimalista. Não posso dizer que é um estilo, mas é o nosso estilo, a nossa maneira de viver. Nós gostamos de ter o básico necessário, coisas que nos façam se sentir bem, mas em não ficar acumulando. A gente tem uma quantidade assim limitada e ok, né? Para que você possa viver. Não que a gente não compre roupa, mas quando a gente compra, a gente também faz a delicadeza de separar as que a gente não usa mais e passar elas para frente para outras pessoas. Outra coisa também que eu faço nessa organização é ver a roupa do Lucas que já não serve mais, porque sabe como é criança, né? Ainda mais aqui, que a cada seis meses você troca o guarda-roupa, quando você percebe nenhuma roupa que ele usou no verão passado ou no inverno passado está servindo mais. Então eu já aproveito para fazer aí uma lista, né? Pelo menos uma lista mental do que eu tenho que comprar para repor para ele, né? E para a gente também, porque tem coisas que simplesmente acabam. E a mesma coisa eu faço com os acessórios de inverno. Toca, luva, cachecol, meias mais grossas. Eles estavam todos numa caixa que no início da primavera eu separei e guardei. Então agora eles vão voltar todos para o lugar, um lugar mais acessível, né? Porque no inverno você usa toca, luva, cachecol todos os dias, então é bom que eles estejam em fácil acesso para também não te atrapalhar sair de casa, não te atrasar, porque além de colocar aquele monte de roupa, você ainda não achar a sua luva na hora de sair, é triste, né? Assim fica mais fácil para quando a gente chega ou sai, as luvas e as tocas já estão todas ali. Os casacos aqui, sapato embaixo e os brinquedos do gato. Ainda falta pendurar meus e-sharpes ali, eu tenho um cabide e vou colocar os cachecóis ali mais para frente. Então é isso, gente. Agora super preparados para o frio que está chegando aí. Já estamos com o patinho preparado, o trenó preparado, tudo no jeito. Que venha o inverno, que a gente quer mais eu curtir a neve, curtir o frio e curtir tudo que vem por aí. Muito obrigada por estarem comigo até aqui. Um beijo para vocês. Se inscreva no canal, deixa comentário, fala o que mais vocês querem saber sobre o Toronto, sobre a vida no exterior, que a gente tenta ajudar de alguma maneira. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!